O avanço da tecnologia é algo imprevisível. Para voltar um pouco, para contextualizar o que nós estamos falando, em 1965, um americano chamado Gordon Moore, ele criou uma teoria segundo a qual a capacidade de processamento dos computadores iria dobrar a cada ano. Essa lei foi posteriormente ajustada para que essa capacidade fosse dobrada a cada dois anos. Isso ficou conhecido como lei de Moore. Esse Moore, que foi, inclusive, um dos fundadores da Intel, aquela fábrica de microchips que equipa a maior parte dos computadores que nós temos, se nós olhássemos o primeiro microchip que foi fabricado pela Intel em 1971 e apostássemos que essa lei iria, de fato, se concretizar no futuro e a longo prazo, isso seria praticamente um ato de fé. Seria algo inimaginável para qualquer operacional, cientista, ou qualquer pessoa relacionada à informática naquele momento. No entanto, essa, entre aspas, lei, porque é uma teoria, na verdade, foi confirmada pela indústria durante 40 anos ininterruptos. Ou seja, nada na história da humanidade avançou tão grande e tão forte e tão intenso quanto a capacidade de processamento dos computadores. E se você associar esse avanço com o que se convencionou chamar de Big Data, ou seja, essa capacidade de se extrair informações da internet, informações não estruturadas, soltas... Eu faço pesquisa no Google o tempo inteiro, né? Você também faz, a maior parte das pessoas faz. Você conectar perguntas e informações que são totalmente desconexas entre elas e trazer um resultado que seja explorável para alguém, nós estamos diante de uma situação que o Estado se viu obrigado a falar Opa, peraí, nós temos que, de alguma forma, proteger o cidadão contra esse fichamento perpétuo, contínuo da humanidade que só está começando. E, mais uma vez, só está começando por quê? Estamos nos primórdios do que eu estou falando. Vem aí a 5G, vem aí a internet das coisas, na qual a sua geladeira vai te avisar que está faltando carne, que está faltando leite, que está faltando isso. Imagina todos esses dados associados e seguidos por, não se sabe quem, indústrias do bem ou não. Foi a pergunta que você me falou, se essa lei de gerar a proteção de dados é do bem ou não. Então, eu ouso dizer, por isso que eu digo que ela é do bem, porque ela vem, de uma certa forma, colocar um quadro, um contexto a toda essa evolução, toda essa capacidade de traçabilidade do cidadão que nós temos hoje em dia. E é por conta dela que a gente vai poder ter uma certa privacidade? Porque a gente não tem nenhuma privacidade hoje, não é? Se você pesquisar agora, assim, geladeira, daqui a dois minutos você recebe uma enxurrada de comerciais de geladeira e qualquer outra coisa. Eu falei geladeira por falar, mas qualquer coisa é assim, não é? Sim, sem dúvida. Isso é relacionado às tecnologias de cookies, e propaganda direcionada, e marketing direcionado. A lei não vai impedir esse tipo de ação, mas ela vai dar... Até porque tem uma coisa, aceito cookies, que a gente é obrigado agora a colocar aceito em todas as páginas. Exato. Ainda não é obrigado. No Brasil ainda não existe uma lei específica sobre cookies, mas isso é tendência do que vem importado da Europa, e o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu é a grande inspiração da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Então, por quase que osmose, o que se vê na Europa é importado para o Brasil. Mas hoje em dia ainda não existe uma legislação específica sobre cookies. Mas é isso aí, você foi no lugar certo. A lei não vai coibir esse tipo de ação. Longe disso, não é o objetivo da lei coibir isso, mas simplesmente dar ao navegador, ao titulado dos dados pessoais, um pouco mais de controle sobre isso, sobre esse tipo de ação. E a gente está muito vendido nessa história, porque você não tem nenhuma defesa, não é? Qual defesa que você tem? A primeira defesa é a consciência. Ter consciência de que isso existe, ter consciência... Se nós refletirmos um pouco... Veja, o brasileiro é muito inocente em relação a isso. Nós temos... Eu vou simplificar, de fato, mas uma simplificação muito grotesca. Nós temos o asiático, que é uma pessoa muito reservada, que tem uma certa cultura da privacidade muito importante. Nós temos, em segundo lugar, o europeu, que é um pouco no meio do caminho entre os dois. E o brasileiro, que é totalmente, digamos, despreocupado com relação à privacidade. Eu acho que existe uma certa ideia, talvez um pouco inocente, segundo a qual... Ah, você não tem nada a esconder, eu não devo nada a ninguém. Por que eu vou tomar algumas precauções para preservar a minha privacidade? Eu não tenho nada a esconder. E, na verdade, isso hoje em dia pode ser verdade. O problema é que, com a internet, com essa capacidade de processamento que eu acabei de mencionar, pode ser que daqui a cinco anos, seis anos, você se arrependa de algo que você tenha tornado público espontaneamente e seja, então, um pouco mais complicado para reverter esse quadro. Ou seja, alguns reflexos culturais brasileiros extremamente extrovertidos, extremamente abertos, com esse tipo de coisa relacionada à internet, privacidade, e etc. Mas eu acho que, sob esse aspecto, a lei vai trazer um pouco mais de consciência, talvez. Espero. O que a lei vai mudar no dia a dia da gente? Olha, no dia a dia do titular do dado pessoal, ela vai empoderá-lo. Ou seja, ela vai trazer, e ela já traz, na verdade, já está em vigor, uma série de novos direitos que foram criados para o titular de dados pessoais e que ele pode, então, exercê-los perante quem quer que ele suspeite que tenha dados pessoais. Você pode, hoje em dia, se tornar, sei lá, para algum seu ex-empregador ou uma empresa qualquer com quem você tem relação comercial e falar, olha, eu gostaria de saber qual dado pessoal meu você tem aí dentro. E essa empresa é obrigada a responder, obrigada a informar que tipo de dado pessoal você tem, e com isso você passa a ter um pouco mais de controle. Você pode perguntar, esses dados são utilizados para qual finalidade? E ele é obrigado a responder. Você pode dizer, esses dados pessoais que você tem a respeito de mim, eles são compartilhados com quem? E ela tem obrigação de responder. Então, esse é o primeiro ponto de mudança em cima da vida do titular, é que ele lhe dá muito mais poder, lhe dá algum poder do que até então não existia de forma alguma. É, mas a gente tem que contar aí com a sinceridade do outro lado, né? Bom, o outro lado é mais difícil, né? Tem que combinar com os russos, né? Tem que combinar com os russos. Mas, bom, o outro lado tem interesse em ser sincero, porque as penalidades em caso de descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados podem ser extremamente importantes. Nós estamos falando de diversas penalidades, indo até pela financeira, né, que mais dói no bolso, pode até 50 milhões de reais por infração. Ou seja, é algo que não se pode negligenciar. Mas quem vai cobrar isso? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É uma agência reguladora, ela ainda não tem o estatuto jurídico de agência reguladora, mas ela tem a função de agência reguladora, que foi criada pela lei, cuja função é justamente de regulamentar as disposições de proteção de dados do Brasil e fiscalizar esse tipo de ação que nós estamos comentando. Ela vai ser parecida com a Anel, a Anatel, essas coisas? Exatamente. Vai ser parecida com a Anel, com a Anatel, é mais uma dessas que foi criada. Por enquanto, ela ainda não tem a mesma forma jurídica, mas existe já um projeto para que ela se transforme em pouco tempo numa autoridade, numa autarquia, como a autarquia especial, como é o nome técnico que essas agências são chamadas, em pouco tempo. Ela não foi criada dessa forma porque a própria entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados ficou muito conturbada, né, Leda? Todo mundo, uma parcela grande da sociedade não queria que ela entrasse em vigor. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa.